Salve, salve rapaziada, tô trazendo mais um vídeozão pesado pra vocês E rapaziada, primeiramente mano, já vou pedir a vocês pra fortalecer o like aí mano Se você que não é inscrito, se inscreve no canal E rapaziada, se você que não é inscrito, mano, chegou aqui agora Eu trago um vídeo pro canal aí falando sobre carro e sobre moto, mano Então já peço a vocês aí pra se inscrever no canal E tá olhando os vídeos anteriores da gente aí rapaziada Pra poder ficar mais por dentro do assunto, beleza? E mano, no vídeo de hoje rapaziada, a gente vai falar do Serato aí rapaziada Que o Serato pegou 200 mil km rodado, mano Por incrível que pareça rapaziada, 200 mil já, mano Pra quem não tá ligado, mano, tem pouco tempo aí que eu tô com o Serato aí Que eu e minha esposa comprando, peguemos esse carro E acho que tem aí 8 meses, mano Tem 8 meses aí que a gente comprou E rapaziada, eu já peguei esse carro com a média de km um pouco rodado, tá ligado rapaziada? Eu peguei ele acho que com 190, mano Se eu não me engano Eu não lembro direito, mas foi de 190 a 192 E eu já rodei, mano, acho que 10 mil, rapaziada Quase 10 mil rapaziada Quase isso E vamos lá, que ano é que é o carro, rapaziada? O carro é 2010, 2011 A galera não tá ligada aí, mas uma média, rapaziada De km, mano, é 12 mil por ano O km, ele é mil por mês, mano Pelo menos eu aprendi isso na autoescola, rapaziada O professor lá, do cursinho lá, que me ensinou isso Passou pra todo mundo Que um carro ou uma moto A média de km é mil por mês, mano Então dá 12 mil por ano Ele me ensinou isso aí E aí, mano Eu fiz os cálculos aí Dá mais ou menos 130 mil, velho O carro tá rodado A média A média é pra 12 mil por ano O carro tem 11 anos, né? 2010, modelo 2011 Só que como era 2010, modelo 2011 O carro foi fabricado em 2010 E jogaram o modelo depois, né? Então, 2011 Então, mano, o carro tem 11 anos Nós estamos em 2021 11 anos 12 mil por ano aí, mano Vamos ver quanto que dá Vai dar... 120 130 130 e poucos mil, rapaziada Era pra ele estar Oxi, vai pra lá, louco O cara vem na contramão, rapaziada Você é louco Então era pra ele estar com quase aí, ó 140, rapaziada 130 e pouco Peguei com 190, mano Então ele tava, rapaziada Com 60 mil, mano Acima da média, tá ligado, rapaziada? Aí, mano Não liguei muito pra isso não, rapaziada Entendeu? Porque graças a Deus O carro tá de boa, mano Não tá dando nenhum problema O único problema Que nem eu falo aí pra vocês Em todos os vídeos É suspensão, mano Que tá batendo a frente Mas eu já pesquisei aí Tô no grupo do Cerato aí Da galera aí Quero mandar um salve pra galera aí Do grupo do Cerato, mano E... Que, rapaziada É do efeito crônico na suspensão Tá ligado? É do efeito crônico na suspensão do Cerato Que dá esses problemas E em termos, mano Dos 200 mil Que o carro atingiu aí Não baixa óleo Não baixa água, rapaziada Graças a Deus, mano Eu peço a Deus Pra não dar problema Entendeu, rapaziada? Porque minhas condições de vida Não é lá Não é mundo Não tenho muitas condições de vida, mano Eu peguei por ser um carro completo, né E uma coisa eu falo pra vocês, rapaziada Vocês falam Ah, mas aí o KM do carro tá alto Pá, não sei o quê Vamos lá, mano Eu tinha um gol, mano 2 mil, rapaziada O ano do gol O carro era da hora, velho Era da hora Da hora O carro tava com 160 mil rodado, rapaziada O carro era 2 mil 160 mil Tava muito, muito Mas muito baixo o KM do carro, velho À vista do que era pra ele tá, né Mas mesmo assim De vez em quando De vez em quando Eu tinha que gastar uma nota nele, né, mano Tinha que gastar uma nota no carro Então aí Nem tudo É que eu falo pra vocês Nem tudo, mano É o KM, entendeu? Vai depender do carro, rapaziada Nem tudo, nem tudo é o KM Às vezes você deixa de comprar um carro Porque Ah, ele tá Às vezes o carro tá com 130 mil Você acha que o carro tá Tá com um carro muito Muito rodado Não, às vezes o carro tá na média E dependendo do estado do motor do carro Se tá bom, mano Nem tudo vai dar problema, rapaziada Então que nem tipo Corolla Honda Civic Que é uns carros que não dá Tanto problema assim, mano Então nem tudo é o problema, rapaziada Então a gente tem Às vezes deixa de se De realizar um sonho Por causa de coisas Desse tipo de coisa, mano E não tenho nem o que O que reclamar, mano Só tenho a agradecer Graças a Deus 200 mil aí, ó Não tô nem esquentando a cabeça, mano Vou meter baixo E com fé em Deus Não vai dar problema, mano Então 200 mil aí Acho que eu já rodei 10 mil, rapaziada Até eu falei Caramba, mano Já rodei 10 mil Caímos com esse carro, velho Cê é louco, filho É bastante, mano Bastante pra caramba Olha pra frente Boca aberta Então é isso aí, mano O vídeo de hoje, ó 200 mil o Serato bateu, mano Ele é 2010, 2011 E eu quero mandar um salve aí Pra galera aí Do grupo do Serato Do Facebook E do WhatsApp, rapaziada Pra todos, mano Toda a galera aí Que sempre dá atenção aí, ó A gente sempre pergunta alguma coisa lá A galera fortalece, mano E, mano Você que tem Serato, rapaziada E quiser entrar no grupo aí, ó Pesquisa aí, mano Os grupos aí Dá uma atenção no Facebook lá Que lá vocês vão conseguir entrar Pra depois conseguir entrar no WhatsApp Que é bom, rapaziada Que a gente se une, mano E sempre vai tirando Uma dúvida do outro, tá ligado Às vezes o carro deu um problema Que o outro parceiro da gente Já aconteceu isso E ele sabe como resolver o problema Às vezes a gente até economiza O bolso da gente Por causa que é uma coisa simples E a pessoa sabe Assiste um vídeo no YouTube Faz, né Então, mano Quero mandar um salve Pra galera aí, rapaziada Beleza? Então Isso aqui é mais um vídeo pesado Pra vocês, mano Do canal E sei que não é inscrito Eu peço a todos Se inscreva aí Assista os vídeos anteriores Eu faço vídeo de moto Eu faço vídeo de carro De tudo, rapaziada Então já fortalece nós no like aí E tamo junto É mais um vídeozão pesado Deus abençoe a todos E vamos que vamos Rumo a 3 mil inscritos, rapaziada Tchau